Hoje nós temos um Santos e Corinthians reabrindo a Vila Belmiro. Olha o Louco Abreu, tentou a jogada pro Herreira. Que bolão, Herreira! Um toquezinho pro Cobertura! Gol do Botafogo! E é de Herreira, número 17! A bola do Louco Abreu pro Herreira. O toquezinho pro Cobertura Sutil com muita categoria. Pra bola ir de mansinho. Balançar a rede do Volta Redonda. 16 minutos de bola rolando. O toque do Herreira na saída do goleiro Douglas, que não conseguiu fechar o ângulo do Herreira. E a comemoração do argentino, sexto gol dele no Campeonato Estadual. Herreira que marcou o impedimento. Ele ficou meio que pisando no freio pra não ficar impedido. Não sei se não ficou. O Marcina depois vai dizer. Mas o Botafogo sai na frente num gol bonito. Trabalhado, Júnior. É, a finalização dele foi muito boa.